Mãe, conta o mussarinha pra mim. Conta, meu filho. Que história você quer que a mamãe conte? João e o pé de feijão. Então vamos lá. Coleção, folha, contos e fábulas para crianças, apresenta João e o pé de feijão. Era uma vez, um menino chamado João, que morava com sua mãe em uma casa muito linda. A mãe era costureira e João a ajudava cuidando da horta e do único animal que tinha, uma vaga. Naquele ano, o inverno tinha sido muito rigoroso e quando a primavera chegou, quase nada brotou na horta. Certa manhã, a mãe disse ao menino com tristeza, Filho, infelizmente não temos mais como alimentar a nossa vaquinha. Teremos que vendê-la amanhã. Como a mãe trabalhava até a tarde, pediu para o menino levar a vaca ao mercado. João saiu de casa bem cedinho, puxando o animal por uma corda. No meio do caminho, encontrou um senhor que cantarolava debaixo de uma árvore. Aonde você vai com essa vaca tão bonita? Perguntou o homem, batendo a bengala no chão. Vou vender no mercado, porque a minha mãe e eu precisamos de dinheiro. O senhor, então, tirou um saquinho do bolso e, chocalhando a mão, disse, O que você acha de me vender a vaca em troca desses feijões? Eles são mágicos e, com eles, você e sua mãe nunca mais precisarão se preocupar com o dinheiro. Como João queria muito agradar sua mãe, aceitou a proposta na hora. Mas tome cuidado, avisou o homem. Com esses feijões, você pode encontrar um gigante horrível e faminto que roubou um tesouro de mim há muito tempo. Se você conseguir recuperar o tesouro, ele será seu. Muito obrigado, respondeu João, batendo palmas de alegria. Quando a mãe de João viu que o menino trazia feijões em vez de dinheiro, ficou tão zangada que jogou os grãos pela janela. Na manhã seguinte, João tomou um susto ao acordar e ver em frente à janela da casa um pé de feijão gigante que tinha brotado durante aquela noite. Apoiando-se na janela, João começou a subir pela planta. Subiu tanto que atravessou as nuvens e chegou a um campo muito bonito. Ali desceu do pé de feijão e caminhou durante algumas horas. Quando já estava bastante cansado, avistou um castelo e foi até lá. A tocar o sino, foi atendido por uma criada. Oi, estou com fome, estou com sede, estou muito cansado, disse o menino. Será que posso entrar e descansar um pouco? De jeito nenhum, respondeu a criada. O dono do castelo é um gigante que adora comer crianças. Se você entrar aqui, ele vai devorá-lo. João ficou muito assustado e começou a chorar. Em seguida, escutou um vozeirão assustador. E essa comida? Está pronta ou não? Só mais um pouquinho, só mais um segundinho, senhor, respondeu a moça. Com pena de João, ela pegou sua mão e o conduziu para dentro do castelo, ajudando-o a encontrar um esconderijo seguro. O gigante apareceu e berrou. Hum, sinto o cheiro de carne fresca. Tem alguém aqui? Não, senhor, respondeu a criada, fazendo barulho com a panela para distrair o gigante. Esse cheiro vem do tempero da comida que acabei de preparar. Não acredito, retrucou o gigante e começou a procurar por todos os cantos, gritando. Eu sempre sinto o cheiro de criança. Escondido na cozinha, atrás de enormes presuntos, João tremia e batia o queixo de tanto medo. A criada, que havia preparado um prato com três pernas de cordeiro, um leitão e quatro perus, chamou o gigante. Senhor, venha para a mesa logo ou a comida vai esfriar. Depois de comer, o gigante arrastou a cadeira e ordenou. Traga as minhas moedas de ouro. Está na hora de contar o meu tesouro. Como fazia todos os dias, a moça trouxe uma bolsa cheia de moedas e o gigante começou a brincar com elas. Cansado, dormiu apoiado sobre a mesa e começou a roncar. João aproveitou o sono do gigante para sair do esconderijo. Na ponta dos pés, foi até a mesa, recolocou as moedas dentro da bolsa sem fazer nenhum ruído e saiu correndo. Porém, a bolsa bateu na porta e o barulho despertou o gigante. João correu mais rápido que pôde na direção do pé de feijão. O gigante foi atrás dele, mas tropeçou na beirada da porta e precisou de tanto tempo para se erguer que o menino ganhou uma boa distância. João chegou ao pé de feijão, agarrou-se a ele e deslizou rumo ao chão. Com suas enormes e barulhentas passadas, o gigante veio logo atrás. Quando se pendurou no pé de feijão, a planta não aguentou seu peso e tombou para o lado. O gigante acabou caindo no meio do mar e se afogou. Quando voltou para casa, João foi recebido por sua mãe com gritos de alegria e muita festa. graças ao ouro recuperado do gigante e ao velho senhor que o ajudou, João e sua mãe puderam começar a comprar outras vacas, alguns gansos e vários coelhos. A horta nunca foi tão farta e eles ainda cultivaram o jardim que lhes deu flores abundantes e perfumadas. Fim.